E aí Tropas liberadas E aí O que é isso? 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 foi eliminado o inimigo foi eliminado e batata isso vai ser divertido O que é isso? O que é isso? O que é aquilo que vocês entendem? O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí